Boa tarde, estamos no ar com o Vale Urgente hoje, quarta-feira, dia 15 de abril de 2020. Só voa alto quem não tem medo de cair, e é por isso que nós estamos aqui, enfrentando todos os obstáculos para levar a informação e a prestação de serviço até você e continuar aqui, falando a verdade. Doa a quem doer. Bom, para quem vive nas ruas, a consequência sobre o direito de ser protegido e o dever de preservar a saúde do próximo, vem crescendo e começa a preencher vagas, os abrigos de São José dos Campos também. Para falar a esse respeito, nós vamos conversar aqui com a responsável por esta área, serviço prestado à população de rua e nesse período é bastante necessário. E Edna Tralha, secretária de apoio social ao cidadão, já está conosco via Skype. Muito obrigado pela sua participação e respeito aqui com o nosso programa. Ainda existe, aliás, a Ellen, a nossa maquiadora, falou no momento que estava maquiando a gente ali, eu, a Solange Moraes, enfim, os apresentadores aqui do Grupo Bandeirantes. Tony, ali naquela rotatória da fundo do vale, como a Sebastião Balberto, próximo da Vila Guarani, tem ali um cara que parece um maluco beleza, com violão e acho que alguns cães ali ao lado dele, já está morando ali embaixo daquelas árvores ali. Essas pessoas, Edna Tralha, secretária, Tralha, secretária, boa tarde, primeiramente, eles não querem ficar no abrigo, ali é o lugar deles, na opinião deles, como é que é tratado isso? Boa tarde. Boa tarde, Tony, boa tarde a todos os ouvintes. É importante a gente falar um pouquinho que, assim, nem todas as pessoas que a gente vê nas ruas, às vezes pedindo, às vezes tocando violão, às vezes abordando as pessoas, às vezes tentando vender, são de fato pessoas, população moradora de situação de rua. Aquelas pessoas que ficam naquela rotatória ali na Vila Guarani são pessoas que moram ali naquela comunidade e que acabam utilizando aquele espaço, às vezes ali de semáforo e tal, para fazer, para pedir algumas coisas. A gente tem alguns pontos na cidade também que a gente passa e vê aglomeração e pensa que são pessoas em situação de rua, muitas delas têm moradia, mas usam aquele espaço, como a gente costuma dizer, cena de uso, para usar drogas ou durante o dia ou durante a noite, mas voltam para as suas residências, têm casas e não aceitam abrigamento. Nós, felizmente, nesses três anos e quatro meses de administração do nosso prefeito Felício Ramute, nós temos, até o dia de hoje, vagas para todo mundo que aceita ser acolhido. Nunca aconteceu de alguém não ser acolhido porque não tínhamos vaga. E entendendo que com a questão da pandemia, talvez fosse um fator motivacional, como de fato foi de maior aceitação dessas pessoas para acolhimento, ampliamos o nosso número de vagas, já tivemos uma maior adesão, mas temos vagas ainda para acolher as pessoas. Muito bem. Secretário, como é que vocês estão lidando nesse decreto do governador do Estado de São Paulo? Eu não sei se o prefeito Felício Ramute está seguindo a cartilha do governador, mas se estiver, não é para ficar ninguém na rua. E esse movimento que a nossa maquiadora trouxe, que eu passo toda, vou sair daqui, vou passar lá e vou ver, eles estão lá todos os dias. Eles não estariam infringindo a lei, ou seja, o descumprimento do decreto, dessas pessoas estarem em quarentena e não ali na rua? Como é que vocês estão lidando com isso? O acolhimento, ele não pode ser feito de forma compulsória. Essas pessoas são abordadas, é oferecido para elas o acolhimento. Quando elas afirmam, a gente mora aqui do lado, tal, 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 eles são orientados pela própria fiscalização, que tem também não só a Guarda Civil Municipal, como a fiscalização, e por vezes, dependendo da aglomeração, às vezes se trata de uma situação de tráfico, então a gente envolve também a parceria com a Polícia Militar. Eles são orientados a deixarem essa aglomeração, mas o abrigamento, que é a parte social da minha secretaria, ele não pode acontecer de forma compulsória. Então, os nossos profissionais não só foram, são frequentemente capacitados com estratégias motivacionais, mas agora com o foco mais na questão da doença, do risco que eles estão sofrendo, tem aumentado, quer dizer, nós já tivemos 40 pessoas a mais que aceitaram abrigo, pessoas que frequentemente não aceitavam, e tivemos uma outra questão bastante importante que ocorreu. Nós temos muitas pessoas que vêm para passar o dia em São José, para ficar na rua em São José, para pedir. Por isso que a gente sempre orienta que essa questão da mendicância, de dar coisas, dar dinheiro no semáforo, acaba sendo ruim para a própria pessoa. Então, nós tivemos, desde o começo da pandemia até agora, o recâmbio, que a gente chama, isso é, pessoas que desejaram voltar ao seu domicílio, de 196 pessoas. Então, que aceitaram, quiseram, pediram para voltar para o seu domicílio, que são em outras cidades, e a Prefeitura, então, pagou a passagem para essas pessoas. Então, é um número bastante significativo de pessoas que estavam nas nossas ruas, mas têm domicílio em outra cidade. E, nesse momento, por cuidado com a sua saúde e bom trabalho das nossas equipes, voltaram para os seus domicílios. E não só esse número de abrigados aumentou, tivemos mais 40 abrigados, como também aumentou o número de pessoas que estão em situação de rua e que precisam também de uma internação em dependência química e que aceitaram também essa internação. Então, nós já tivemos o encaminhamento de 42 pessoas para a internação em dependência química. Então, vamos fazer um pouco de conta aí, pessoas que estavam na rua. 196 que voltaram para suas casas em outras cidades. 40 abrigados, mais 42 que foram para a internação em dependência química, e isso até o dia de ontem, né? Então, a gente tem, sim, respeitando toda a legislação, conseguido colaborar com a questão de prevenção, a disseminação aí, a contaminação do coronavírus, bem como acolher as pessoas que necessitam de um apoio social nesse momento, de um teto, de restabelecer os seus vínculos com a sociedade. Muito bem. Eu quero aproveitar e fazer uma colocação aqui, aproveitar que a secretária está aqui comigo. É assim, gente, se não pode levar o cara sob pressão para o abrigo, essa é a parte da secretaria da Edna, tá bom? Aí eu pergunto, no geral, para outra secretaria, saúde, a Secretaria de Proteção ao Cidadão. Se um cara desse, um pedinte desse, ou seja lá da forma que a secretária colocou, mora na comunidade, utiliza aquilo como meio de vida, se esse cara está contaminado, ele chega no vidro ali das pessoas, muitos com os vidros abertos, carro que não tem ar-condicionado, ele está ali transmitindo, se ele estiver contaminado, você vai pegar o vírus. Então, cadê a segurança nessa questão? Então, não abra o seu vidro, o que eu posso dizer aqui, já que a Prefeitura não tem o controle de tirar esses cargos. Então, ali já faz muitos anos que a gente fala disso, e os caras continuam ali. Então, você tem que se preservar, fechando o vidro, não permitindo que esses caras transmitam o vírus aí para você. Eu vou pedir licença só para a secretária um minutinho, que eu vou para o intervalo agora, acho que isso é legal, né? Falar de uma coisa também que está na boca do povo. É o Feiraço Online Tenda. É isso mesmo. Você vai comprar a sua casa própria, sem sair do seu sofá, com as melhores condições. E olha só, chega de bate-papo, chega de falar, pega aí o seu celular agora, ou o seu computador, e acesse agora mesmo. Tenda.com.br O maior feirão online de imóveis do Brasil, na palma da sua mão. Coisa muito prática e fácil também, viu? E com a segurança da construtora, de uma das construtoras, que já entregou mais de 100 mil apartamentos em todo o país. É realmente incrível, não é, gente? Então, você faz tudo isso online, viu? Desde a aprovação do financiamento, até a assinatura do contrato também. Tudo com a segurança e a rapidez da tenda. E tem mais, hein? A tenda tem apartamentos em todas as regiões de São Paulo, a partir de R$ 133 mil, com entrada em até 60 vezes. Rápida aprovação do financiamento também. Só precisa, você que me assiste agora, só precisa enviar uma foto do RG, CPF ou da Carteira Nacional de Habilitação, e o comprovante de renda. Pronto, está feito já. Tem tudo explicadinho lá no site. Você não precisa se preocupar com nada disso, viu? Com renda familiar, a partir de R$ 1.700,00. R$ 1.700,00 é a renda que a sua família tem que ter, viu? E o benefício que você pode utilizar, é até R$ 29 mil do programa Minha Casa Minha Vida. Coisa boa, né? E também o seu fundo de garantia. Você acessa e conquista a sua casa própria pela internet, sem sair de casa. Confira esse vídeo para você ter mais detalhes. Olha só. Opa! Amor, a tenda está com o maior feirão online de imóveis do Brasil. A gente pode começar a comprar nosso apartamento direto do celular. É? É só entrar no site e enviar uma foto do RG, CPF ou CMH, e um comprovante de renda. É? É só? Eu já enviei. E o vendedor disse o quê? Que o nosso crédito está aprovado. Êêêê! Vocês estão esperando o quê, gente? São milhares de apartamentos do Minha Casa Minha Vida. Ah, chegou o meu, tá? Ah, um vai ser meu. Vem na sua online tenda. Corra! É por tempo limitado. Acesse tenda.com.br. Um site? Qual site? Acesse agora mesmo. Tenda.com.br. Feirão Online. E se você quiser ligar, anote o telefone aí. 4003-62-96. Mas corra, que é por tempo limitado, viu? E você, se não correr, vai ficar de fora. Tenda.com.br. Feirão Online. Ligue agora para 4003-62-96. E aproveite todas as facilidades do Feiraço Online. Tenda, que vai te ajudar com toda certeza. Vai te ajudar a conquistar o seu apartamento e morar no que é seu. Aproveite. Chama o intervalo que a gente volta já. Não sai daí.